Tá virando ainda. Um sanduíche, sanduíche. Ai. Cara, ele é brinqueira. Eu ia treinar granada de vez em ir, é brinqueira. Opera ele, opera ele. Um cafezinho. Um cafezinho aqui, desbaratinar, né, Liminha? Né. Um cafezinho aqui, desbaratinar, né. Olha. Ó, um jet skizinho, hein, garotinho? Já andou? Mano, dei uma vez em Dubai, velho. Caramba, quando o cara fala isso, fica até chato, né? Que isso, velho. Andei uma vez em Dubai. Mas foi, velho. God. Mano, a expectativa, né, velho? Você olha ali o casal andando jet ski, no clima de romance e tal. A realidade, velho. É o BT na frente e o Liminha atrás. E o Liminha gritando, acelera, acelera. Eu acelerando. Caímos do jet ski, falei, matei o Liminha. Caiu o óculos. O que que eu vou falar pra dona Kátia? A comunidade vai me hatear. Pensei tudo isso embaixo d'água. Matei meu amigo. Quando eu levanto, dou aquela respirada. Eu olho, tá o Liminha. Full testa, né? O cabelinho pra trás molhado, full testa. Ô, Deus, muito obrigado. Bicho, velho. Vamos pro jet ski, Liminha. Aí vamos nadando. Ele vizinho. Coisa linda, velho. Pois é, ele o sapinho não ia dar problema na água, não, BT. É mesmo, mas salgada. É mesmo, é mesmo. Água salgada. Três arminha, né? Três arminha. Beleza, suplex. Nossa, o Flames é muito rápido. Beleza, os caras ainda tão girando lá pro bombear. Tá numa posição interessante aqui o DRG, ó. Ó, ó. Ai, ai, ai. Ai, 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 meu amigo, coração. Nossa, Pocão. Ó, Pocão jogou a toalha. Sharks, guerreira. Do povo brasileira. Sharks, guerreira. Do povo brasileira. Isso era o round, hein? Mas eu acho que tá muito tarde, velho. Cara, é brincadeira, cara. É brincadeira ver um jogo desse, cara. Pô, ele não conhece, velho. Não conhece os todinho. Tá maluco, velho. Chegou botando, Limi. Ele chegou botando, ó. Chegou botando. Olha, olha, olha. Tá mirado, bota a mira, caralho. Bota a mira. Aí, ó. EW Jerks. EW Jerks e bonito. Chegamos, hein, rapaziada. Chegamos nada, velho. Chegamos e fomos embora. Dois de HP, o Jamie. Porra, do nada, velho. Do nada. A Jamie já tá vindo pelas costas. A Zika é instantânea. Vocês estão falando de E3X? Eu tenho uma proposta pro Arte. O Arte vem, monta o time dele. Ele mais quatro jogador. Do quem ele quiser, ele chama quem ele quiser. Me apresenta os cinco jogadores e o técnico. Eles viram o G3X. Eu não pago absolutamente nada pra eles. Nem um real. E se eles for pro Major, os stickers do jogador é deles. E 80% do sticker do clube também é deles. Minha proposta tá na mesa. Não, ué. Ué o quê? Pô, tá ruim? Atrás de bomba. Dois. Dois atrás de bomba. Vai no mesmo lugar. Aí, era esse. Boa. O mercado chegou. Trava a passada. Na goa. Jogou mal, valeu. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. É seu. Nossa! É Tic Toc, é Tic Toc. Relaxa, galera. Relaxa, que quando eu quero, eu quero. Eu falei que essa gente não vai perder. Eu falei que essa gente não vai perder. Você botou. Bota por mim agora, vai. Lol, o que é isso? Lol. Calma, calma. Ô, meia, Lu. Meu. 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 Deu. Que difícil. Deu. Eles nem comemoram, cara. Eu estaria pulando, batendo na cadeira do jogador, pedindo pause. O Nabo é fortão, né, Apocão? Olha lá o Nabo. Uou. É, os caras lá nos vlogs da Só falam que ele é focado na academia. Gosta do Nabo, Apocão? Vai se lascar, cara. Ué, velho. Estou falando do treinador da Só, cara. Pô, acabei de... Que honra. Cara, conquistou o primeiro Major Tuga. Primeiro Major Tuga. A vaga, né? A vaga. Primeira vaga Tuga foi conquistada pelo Nabo. O Brasil ficou horrível, né, no outro FPS do Nabo, velho. É. Tem a chance... Se o Brasil perder todos os jogos, Gal, o Brasil fica 0-15 no campeonato, beleza? Legal, legal. No momento, o Brasil tá 0-8. Isso aí é legal, pô. Mais da metade já foi. Legal. Cara, não teve um zine. Zero vitórias, né, mano? Legal. Caraca. Legal. Vou assistir, velho. Vou assistir. Me convenceu, velho. Eu tô por esse 0-15 aí, velho. Enquanto tiver a chance do 0-15, eu tô acompanhando. Inclusive, aquilo que você pediu lá, pô, Cão, tá aqui de pé. Só esperando uma posição sua, viu? Ah, velho. Vai te lascar, velho. Pô, brincadeira. Ué, sendo que eu venho cedo aqui pra ver essa... Beleza, R.Dênis, beleza. Beleza, olha que beleza, Brasil. E bem jogado, hein? Vamos falar a verdade. Bem jogado.